Então, fala aí, galerinha do PFAXL, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez já entrando em sinal bem vermelho mesmo, tá, gente? Tamo torrando todas as nossas currencies aí, brincando, andando, glambando, fazendo tudo que dá pra fazer, tentando tirar a maior parte das dúvidas. Tem muita gente que tá saindo também, tem muita gente que tá chegando, tá? Interessante esse momento de temporada ainda, pessoal, tá brincando bastante. Vamos levar mais um tempinho aí, vamos ver aí, segunda, terça, quarta, vamos ver o que acontece durante essa semana aí, pra gente poder tá brincando, tá bom? Mas, chegou o momento da gente falar aí sobre as builds que a gente copiou nessa temporada, tá? Lembrando que eu não sou criador de builds, normalmente eu pego builds e aí eu saio copiando, adaptando, fazendo aquelas famosas entortadas, e a gente vai falar um pouquinho pra vocês, tá bom? Muito obrigado ao Shiro e o Igor, que deixam sempre esse doc atualizado pra mim, dos vídeos aí que eu sempre lanço pra vocês durante a minha temporada de PFAXL, tá bom? Então, primeira build aí que a gente tinha aí foi o Hexblash Saboneteiro, tá? Essa daqui foi a minha Starter League, tá? Tá, nosso dano. Eu gostei bastante dela, beleza? Eu gostei bastante dessa build aqui, achei essa build bem interessante, mas aquilo que eu falei pra galera, tá, gente? Tipo assim, buildzinha é meio papel, tá? Então a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, andei mostrando um pouquinho, falei um pouquinho da gameplay, mostrei os equipamentos, os equipamentos, deixei aqui no POB pra vocês, tá bom? Então assim, gente, foi a minha build Starter, totalmente Glass Cannon, tá? Mas ela tinha uma Clear até relativamente boa, e ela tinha o DPS que eu precisava pra abrir o meu Atlas. Lembrando que eu tive que fazer diversas adaptações, porque a gente começou sem essência, e começamos sem, tava bugado, a Mine não tava estourando, teve vários probleminhas aí, que a gente teve, que a gente teve que ir resolvendo ao longo do caminho, tá? Mas Hex Blast Mine, Saboneteiro, tá bom? Clear, ok, sobrevivência ruim, single target, muito bom, beleza? Light Strike, macho tol, tá bom, gente? Essa aqui é uma build que eu particularmente gosto bastante, tá? Mas ela exige bastante da pessoa, tem muito conteúdo que você vai ter que aprender a fazer com ela, tá? A questão dessa build é que essa build é cara, tá, gente? O problema dela é que ela exige diversos itens únicos pra fazer com que ela rode, e ela é meio carinha, tá? Precisa de Timeless, precisa de Arma, precisa de Veilids, itens únicos específicos, Prototype, Ause of Rising, Macho tol, Timeless Deal, tá? Mas é sempre um desafio fazer, e a cada vez que eu copio ela e faço ela, ela fica cada vez melhor, tá bom? Eu considero essa build uma das builds que eu mais gosto de jogar do Perfect Exile, mas isso daqui é a minha opinião, tá bom? Então, tem muita gente que não gosta de Light and Strike. Pra mim, a Light and Strike tem, nessa variante de Macho tol Champion, uma clear boa, uma sobrevivência boa, e um single target bom também. Só que o preço dela fica lá em cima, tá, gente? Tipo assim, a budget inicial, quando eu montei ela, foi 50 de Vale, e eu terminei ela com quase 200, tá? Então, assim, tem coisas melhores pra vocês fazerem nessa budget, mas eu gosto bastante da Light and Strike Macho tol, tá bom? Bama, tá? Necromancer, beleza? Necromancer, Bama. Vamos lá, né? Que tem que passar umas propagandas aqui, tá? Necromancer, Bama, tá, gente? Eu gostei bastante da Blink Arrow, Mirror Arrow, tá? Essa aqui era a minha versão definitiva dela, ela tá montada no meu profile até agora, se vocês quiserem, tá dando uma olhadinha. Mas eu gostei bastante dela. Eu achei bem divertido o arquetipo de você ter uma Necromancer que trabalha com arco, que escala com Minion Damage, e eu gostei bastante dela. Fez todo o conteúdo que eu precisava ter feito com ela, matou todos os Ubers, fechou todos os tiers 17, tá bom? Mas é uma gameplay bem diferenciada, tá bom? A clear dela eu acho que é ok. A sobrevivência dela eu achei boa, tá? O pessoal reclamou dela, mano, mas eu acho que alguma coisa a galera fez errada, tá? Porque eu achei que a sobrevivência dessa build tava ok, não tava ruim não, tá bom? E o single target dela também é bem decente, tá bom? Então, assim, eu gostei bastante dessa build, né? Eu deixei algum showcase pra vocês, mas aquilo que eu falo, você tem uma sensação de que você não tá matando o bicho, mas a hora que você volta, os bichos estão mortos, porque seus clones estão matando tudo lá atrás, tá? Então, eu achei essa daqui bem interessante. Como eu falei pra vocês, né? A sobrevivência dela, às vezes você toma ali um unshot, às vezes você toma alguma coisa, mas é mods, é atributos, é tier 17, aquela loucura que tem. Mas eu gostei bastante dessa variante de Bama, tá? Blink Arrow, Mirror Arrow, Necromancer, tá? O preço dela também tava bem aceitável, beleza? Frostbolt of Ice Dove, tá? Foi a pegadinha da galera, tá? Eu acho que foi a build que a galera gostou de jogar essa temporada. É uma League Starter também, então foi bem interessante, eu acho que a progressão que a galera fez dessa build lá no Hardcore. Então, eu acho que a clear dela é boa, a sobrevivência dela é boa, e o single target dela também é bom, mas depende de como que tá aí a sua estrutura. Por quê? Porque depende de catch speed, depende de equipamento, depende de algumas coisas que, se você não encaixar certinho, seu DPS vai caindo. Você tem que escalar muita mana, tá? Senão, o seu DPS não entra direito, tá? Afinal de contas, essa daqui é uma Arquemage, beleza? Ice Nova Frostbolt, né? Frostbolt of Ice Nova, trabalhando com Hierophant, cara. Eu gostei bastante dessa build. É uma pena que essa build pesou um pouco no meu PC, tá? Então, dependendo da hora, os cooler disparam, é uma loucura, tá? Mas, de maneira geral, eu achei que foi uma build bem, bem, bem interessante. Então, clear bom, sobrevivência bom, single target também achei bem interessante, pelo tanto que a gente investiu na época ali, tá bom? É... Próxima build. Holy Hellic of Conviction, a minha queridinha da temporada, tá? Eu acho que essa daqui foi uma das builds que eu mais gostei nessa temporada, foi a Holy Hellic of Conviction. Espera aí que a gente tá passando uma propaganda aqui, tá? É... Uma Holy Hellic of Conviction, tá? E aí, eu deixei essa versão pra vocês aqui, desse jeitinho que ela tá aqui. Então, eu deixei algumas batalhas. Então, cara, essa daqui, na minha opinião, é a build da liga, tá, cara? Foi a build que eu mais gostei, é a build que eu ainda estou jogando com ela. É... E a gente não sabe o futuro dela, tá, gente? Então, aproveitem essa build enquanto ela tá viva, tá bom? É... Clear dela, sensacional. Sobrevivência dela, sensacional. E o single target dela é DOT, né, gente? É da Magi Overtime. Então, ela não vai insta da phase em nenhum boss, mas ela dá um dano bem considerável aí com alguns investimentos, tá? Então, bem gostosinho. Achei bem legal. Gostei dessa build. Achei legal o arquetipo dela. Nunca tinha visto alguma coisa semelhante a isso daqui. Mas eu recomendo que, se vocês queiram ainda, na Liga Necrópolis, que vocês façam a Holy Hellic of Conviction, tá bom? Bem legal. Gostei bastante dessa build aqui, tá bom? Clear, boa. Sobrevivência, boa. Single target, bom também. Beleza? Poison Concourse on Off Balm, assim. Tadinha dessa build, tá? Eu achei essa build legal, tá, gente? A galera achou que ficou meio mezinho, o arquetipo, a clearzinha dela tava mal ou menos. Mas, gente, essa build é muito tanque, tá? Ela fez uns combos mó maluco ali, com o Macho Tall, com o Replica da Sorrow Divine. A nossa mana fica subindo, fica caindo, o tankness dela ali, a gente se entra meio que no meio dos bichos. A clear dela realmente deixou um pouquinho a desejar, tá, gente? Mas, se você não é um cara que tem muita pressa, dá pra jogar, dá pra ir, dá pra fazer bem tranquilo, tá bom? Ela não foi uma build que ficou muito cara, porque eu resolvi trazer algumas piras nela, né? Então, acabou ficando, tá vendo? Eu tô parado ali no meio dos bichos, e a gente acaba não morrendo. Mas, essa daqui é Poison Concourse on Off Balm, sim, Pathfinder, tá? Clear dela, não é mal ou menos, não é muito bom, não. A sobrevivência dela é excelente, muito boa. Acho que é a build mais tanque que eu tenho da liga. E o single target dela também é Poison, tá, gente? É um Poison que a gente não conseguiu capar. Mas, ah, cara, é que se você tiver paciência, ela leva você pra qualquer local, tá, gente? Ela é aquele fusquinha, cara. Não é aquelas coisas, mas com muita paciência, ela leva você pra qualquer local, tá bom? Poison Concourse on Off Balm, sim, cara. Uma gema nova, transfigurada, foi bem divertido fazer essa build aqui, tá bom? Aracali e esquilo, tá, gente? Isso daqui também foi outra build que foi assim, tá? Eu não iria fazer ela, mas aí o pessoal pediu que a gente fizesse. Os equipamentos da Aracali não estavam tão caros, então a gente resolveu fazer um pouquinho dela aí também, tá vendo? Assim, tá, gente? É uma build já meio antiga, Aracali Fang, tá? Necromancer também. E aí a gente montou um setup novo aí com Cast While Channeling, Ciclone, tá? Ela tem que fazer alguns gem swap na hora dos bosses, mas depois que a gente encaixou tudo nela, gente, eu achei que a clear dela ficou ok. É bem inferior à clear da ocultista, tá? Mas eu achei que a clear dela ficou ok. Nem ruim, nem bom, tá? A sobrevivência dela eu achei que ficou decente, porque a gente conseguiu fazer combo de Forth e Volcom Divine Flash. E o single target dela eu também achei que ficou muito aceitável, tá? Aí eu mexi com tudo, fiz todos os Ubers com ela, fiz todos os Tier 17 com ela, aproveitando dessa pira aí de um esquilo estando mais barato, tá vendo? Aí num Tier 17 aí, mesmo com 3 e 200 de vida, a gente vai passando, vai obliterando, vai passando, vai obliterando, Poison vai matando, os bichinhos vão caindo, tá? Mas é uma build também que, assim, é meio queridinha minha, tá? Fazia muito tempo que eu não fazia Aracali, mas essa temporada vira e mexe, eu volto e faço um Aracali de novo só pra matar o saudosismo, tá? Bom, só repetindo pra vocês, Clear dela mal menos, sobrevivência dela boa, eu achei que o single target dela tá decente, tá? Bom, uma das builds mais baratas que eu montei nessa temporada, porque tá tudo barato os equipamentos dela, beleza? STR Sion Stack, tá? Aqui nós temos um problema, aqui nós temos um problema, aqui nós temos um problema, tá? É, bom, a build quando tá andando parece que tá parada, né? Gente, isso aqui foi um, assim, cara, RF é uma filosofia, RF não é uma build, RF é um buff, tá? Mas aí a gente costuma usar esse buff pra dar dano, tá bom? Então, existem diversas variantes de RF, mas a gente fez uma meta no canal, e a meta era que eu teria que fazer uma Sion, tá? A gente não conseguiu bater a meta, mas batemos boa parte da meta. Então, pra pagar a promessa, eu fiz uma Sion, e aí eu resolvi fazer de Righteous Fire na versão de stack de força, tá? Que eu nunca tinha feito um RF nesse setup, tá? Ou os meus escalavam com damage over time, ou com money, etc. E dessa vez a gente resolveu fazer com stack de força. Problema, gente. A obra que eu gastei 300 de Vine, ela não tem uma clear boa, ela não tem um single target boa, a sobrevivência dela é ok, tá? Mas é uma build muito cara, tá bom? Claro, gente, que você pode melhorar, você pode alterar, você pode mexer, mas o que eu gastei nela, com as minhas ideias, acabou que ela ficou assim, uma leva, tá? E a saia é um local que eu não tenho muito pra onde correr. Então, normalmente a build que eu faço da saia é a build que acaba ficando nela mesmo, tá? Mas, cara, eu gosto de RF, eu sempre quando posso fazer, sempre quando sobra uma build, gente, eu gosto de fazer um RFzinho pra gente poder tá dando uma brincada, tá dando uma divertida. Eu mostrei todas as batalhas ali dos bosses pra vocês poderem tá dando uma olhada, mas o RF fica ali, tá bom? E aqui eu deixei pra vocês, a partir do 9, 10, 11, os desafios 10 de Vine, tá, gente? Esses desafios 10 de Vine foi mais pra ajudar a galerinha nova que tá chegando aí no PFXA, ele tá entrando na liga agora e tá querendo fazer uma buildzinha aí no budget, tá, gente? Cara, 10 de Vine hoje, nesse momento da temporada, 45, 46 dias, não é nada, tá? Tipo assim, sério. Se você começar a jogar hoje, você vai ver que a partir do momento em que você começar a fazer a engrenagem rodar, começa a pegar de Vine aí toda hora, tá bom? E aí eu fiz um desafio full único, tá? Então a Pira que ele tinha que ser full único e ele tinha que conseguir fazer pelo menos um Tier 17 e um Uber, tá? E todos eles nesse desafio fizeram um Tier 17 e Fortress e fizeram um Uber, que foi o Uber Shaper, tá bom? Mas eu acho que vocês podem aprender coisas, Piras, adaptações, coisas malucas, tá? Lembrando que era full único, tá? E eu tinha uma budget limitada de 10 de Vine, tá bom? A Holly Hellick desempenhou muito bem, a Hex Blast desempenhou bem, a Frostbolt of Ice Nova desempenhou bem e a Bama, Blink Arrow, Mirror Arrow também desempenhou muito bem, tá bom? Então essa daí foram todas as builds que eu copiei nessa temporada de Path of Xire. E lembrando que se você clicar nos vídeos, todos eles têm referência, tem Pob, se você não gostou da referência, puxa no YouTube, tenta achar outra referência, tenta achar outro guia, vai pro Poi Ninja, dá uma olhada, certo? E você sempre vai poder tá tentando dar uma transcendida nas coisas aí então, beleza? Então vamos lá então pro meu top 3, builds da temporada, tá? Lembrando que é a minha opinião, tá gente? Então não é a sua, não é da sua mãe, tá? É a minha opinião em relação às builds que eu joguei nessa temporada, tá? Então, primeiro lugar vai pra Holy Hellic of Conviction Necromancer. Sem sombra de dúvidas, essa 3.24 foi a liga da Holy Hellic of Conviction Necromancer. Muito legal, muito boa, muito forte, recomendo até agora se vocês quiserem fazer, tá bom? Próxima build, eu, Albatron 18, Light and Strike, Macho Tall. Light and Strike, Macho Tall, normalmente fica no top 1, porque é a build que eu gosto muito, tá? Mas essa liga agora perdeu pra Holy Hellic, apesar que eu deixei a minha montada porque eu gosto pra caramba, tá bom? E a terceira, eu vou deixar pra Arquemage of Frost Nova, tá? Cara, essa build ficou sensacional. Ela tem uma clear boa, ela tem uma sobrevivência boa, é uma pena que ela é meio pesada, tá? E às vezes o PC começa a pegar fogo, tá bom? Deixaria aqui a Necromancer Bama quase empatada com a Frostbolt of Ice Nova, tá? Porque as duas são bem gostosinhas, são bem tanques e elas são bem legais, tá bom? Poison Concoche, um Areva, Aracali, um Areva, Sion, um Areva, tá bom? Ficou ali de bônus, ali de cone pra vocês, tá? Menções honrosas a builds que eu não copiei. Eu queria muito ter testado a Detonate Dead de Inquisitor e gostaria ter testado a Splitting Steel de Trickster e também teria queria ter testado Power Siphon também. Ficaram três builds aí que talvez no futuro aí, quem sabe, se elas sobreviverem, a gente tem mais opções pra tentar. Mas, gente, oito builds, 500 horas, muito tempo, muita coisa pra cabeça, muita coisa pra pensar. Ainda vou levar mais um pouquinho ainda pra frente, tá? Mas já gostaria de deixar pra vocês aí as minhas considerações em relação a essas builds pra você aí, então. primeiro lugar, Holy Helic, segundo lugar, Light and Strike, terceiro lugar aí, Necromancer, Bama e Eero empatado, tá bom? Essas foram as builds que eu mais gostei nessa temporada. Beleza? Então, galerinha, deixo esse doc pra vocês caso vocês quiserem tá dando uma olhada, mas qualquer coisa tá tudo aí na minha playlist da Necropolis. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima. Falou!